Bom dia a todos, bom dia ao público que nos honra com sua presença, bom dia ao pessoal da rádio que nos ouve, da TV Câmara, bom dia aos vereadores. A fim de dar início à sessão, solicito ao senhor secretário que seja feita a chamada dos senhores vereadores. Bom dia a todos, Adriano Delfino da Silva, Antônio Carlos Pascoal Júnior, Aura Aparecido Taviani, Eliseu Tenório Cavalcante, Farid Ayub, Glauco Luiz Costa Tom, Luciano Durange Vasconcelos, Maurício Carlos da Silva, Nelson Assad Ayub, Romário Mero Cunha, Paulo Vinicius Zouber, presente, Patrick Rafael Ribeiro Teixeira, Reginaldo Cirilo. Estando presentes os três vereadores, daremos início à presente sessão, invocando a proteção de Deus e pela grandeza da pátria. Os vereadores da Câmara Municipal de Agudos iniciam seus trabalhos referentes à segunda sessão ordinária. Nesse momento eu também solicito um minuto de silêncio, é oferecimento do senhor Paulo Costa, que é parente meu, do Farid, amigo de todos, solicito um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Solicito ao secretário que faça a leitura do material do expediente. Ah, desculpa, é o Paulo, Paulo Volberg faça a leitura do salmo para hoje, para o dia de hoje. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Amém. Amém. Agora sim, solicito ao secretário Paulo Volberg faça a leitura do material do expediente. Senhor presidente, é ofício 17 de 2015. Projeto de lei sobre o número 16 de 2015, que altera a redação do artigo 1º da lei número 4.706, de 9 de dezembro de 2014, alterada pela lei número 4.722, de 13 de janeiro de 2015 e da outras providências. Ofício 18 de 2015, projeto de lei sobre o número 17 de 2015, que autoriza a concessão de direito real de uso do imóvel que especifica e da outras providências. Ofício 19 de 2015, projeto de lei sobre o número 18 de 2015, que autoriza o município de Agudos conceder subvenção social ao abrigo Vicentino de Agudos e da outras providências. Ofício 20 de 2015, projeto de lei número 19 de 2015, que dispõe sobre autorização para a abertura de créditos adicionais especiais, conforme especifica. Todos os projetos lidos anteriormente estão sendo encaminhados às comissões. Ofício 21 de 2015, projeto de lei sobre o número 20 de 2015, que autoriza o chefe do Poder Executivo a abertura de crédito adicional especial que especifica no orçamento vigente e da outras providências. Projeto encaminhado às comissões. Projeto de lei complementar sobre o número 001 de 2015 do Legislativo, de autoria da mesa diretora. Dispõe sobre a criação de cargo no quadro geral da Câmara Municipal de Agudos e da outras providências. Projeto de lei complementar 1 de 2015 do Legislativo, de autoria da mesa diretora, se encontra nas comissões. Seguindo. Moção número 004 de 2014, de autoria do vereador Reginaldo Cirilo, com anuência dos demais edis. Moção de aplauso. Os vereadores da Câmara Municipal de Agudos e do Estado de São Paulo, que presentes subscrevem, conseguindo a presente moção de aplauso a Rinaldo Andrucioli. Moção de autoria do vereador Reginaldo Cirilo, com anuência dos demais edis. Se encontra nas comissões. Indicações agora. Indicação 11 de 2015. Indicamos à mesa que seja oficiada ao senhor prefeito municipal, no sentido que acione o órgão competente que o proprietário do terreno do antigo Certifício Glória providencie a conclusão do demolimento do prédio e limpeza do terreno, uma vez que está em risco de acidentes a pedestres, além de, segundo a população, estar servindo de refúgio para usuários de drogas e vandalismo. Farid Ayub, Eliseu Tenório Cavalcante, Antônio Carlos Pascoal Júnior e Glauco Luiz Costa A indicação do vereador Farid, do Tenório, do doutor Antônio e minha, está sendo encaminhada ao setor competente. Essa indicação é muito importante. O Certifício Glória começou a ser demolido, por várias vezes interrompido. Vários vereadores dessa casa já avisaram e a gente está vendo o perigo iminente de uma parede daquela, de um muro daquele cair. E o proprietário tem que ser notificado. Notificado e multado, porque o proprietário tem condições de fazer a limpeza daquilo. Não a prefeitura tem que ficar tirando entulho para ele. O proprietário, a gente sabe que tem muita posse, não faz porque não quer. Então a prefeitura tem que notificar. A indicação está sendo encaminhada ao setor competente. Pode comentar a indicação, vereador. Questão de ordem em relação a essa indicação. O ano passado também eu fiz um ofício em relação... Vossa Excelência fez, realmente. Quando estavam se destruindo, derrubando aquele prédio, eu fiz um ofício para que o proprietário ou a pessoa que tinha pegado aquele prédio para tirar os entulhos, tomasse providência, mas era possível que naquela época estava perigoso ali, porque tinha um ponto de ônibus próximos, de cair algumas paredes em cima dos usuários que passavam ali. Até o dono, o que administra esse prédio, questionou. É, tem um vereadorzinho lá questionando. Então eu acho que está na hora de botar essa pessoa no lugar dele. que ali está um abandono, hoje ali está um cemitério de entulhos, um lugar perigoso. Vizinhos reclamam que pessoas ali de madrugada entram para se prostituir, para se usar droga, porque é um lugar escuro. Até hoje eu vou falar de alguns lugares que está perigoso na nossa cidade. Então acho que os novos colegas que fez essa indicação estão de parabéns, porque devemos apertar o cerco com essas pessoas que ficam só com o terreno imenso daquele, parecendo um cemitério de entulho, colocando os moradores em risco. Aí a população cobra quem? O poder público, cobra o prefeito, cobra os vereadores, e nós não temos nada a ver com isso, que é uma área particular do cidadão que acha que deve deixar esse museu no meio da cidade aí, para correr o risco das nossas crianças, dos nossos jovens e das nossas famílias em geral. Muito obrigado. Parabéns, vereador, pelas palavras. O vereador Farid disse bem aqui também. Se a prefeitura concluir aquele trabalho lá, manda cobrança para ele, porque não é possível que... Já faz, acho que, se arrasta anos, doutor. Doutor Nels, doutor. Então nós não podemos admitir realmente. Aquilo lá ainda vai acabar acontecendo uma tragédia. Pois não, vereador? Presidente, novos vereadores. Estamos falando de uma área de praticamente uma quadra. Quase um quarteirão no centro de Agudos. A pergunta é à prefeitura. Esse imóvel recebeu a cobrança do imposto progressivo já? Sim, progressivo. Porque não há edificação. A quentinha foi demolida. Se nós começarmos a tributar esse terreno de forma pesada, com certeza o dono do imóvel vai construir, vai edificar ou vai vender. Não vai servir a especulação como serviu já há algumas décadas. Então, para quem questiona o imposto progressivo, é para coibir esse tipo de proprietário que apenas usa o imóvel para esperar valorizar, para depois vender a preço altíssimo. Enquanto isso, a cidade paga o preço. A dengue em Bauru já soma milhares de casos. Mas nem imundista deve estar nesse terreno. A sujeira está nesse terreno. Como está isso do lado aqui também da Câmara? Ao lado aqui também tem um exemplo de um terreno abandonado. Esse foi notificado. Então, esses terreno têm que ser altamente tributados. Altamente tributados para que essas pessoas tenham responsabilidade civil. Obrigado. Obrigado. Seguindo. Indicação número 12, 2015. Indicamos à mesa que seja oficiada ao senhor prefeito municipal de Agudos, no sentido que providencie adequação no acesso entre as duas partes, do cemitério velho e novo, ampliando a largura e providenciando uma rampa conforme as normas da ABNT. Tal indicação se faz necessária em virtude de já ter ocorrido quedas de visitantes, sendo mais seguro um acesso que atenda às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Farid Ayub, Eliseu Tenório Cavalcante e Antônio Carlos Pascoal Júnior. A indicação do vereador 12, 2015, do vereador Farid, do Tenório e do doutor Antônio, está sendo encaminhada ao setor competente. Indicação 13, 2015. Indico à mesa que seja oficiada a Secretaria de Obras, no sentido que efetue os reparos necessários de um buraco existente no cruzamento da rua Hilário Ramos com a rua antiga Rio de Janeiro, visto que o local tem gerado riscos de acidente. Maurício Carlos da Silva. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Maurício, com a palavra. Gostaria de falar a respeito dessa indicação aí, porque já faz dias que foram feitos alguns reparos aí e o buraco permanece do mesmo jeito. Agora com as chuvas, isso só vem atrapalhar o pessoal que transita por aquela região ali. E gostaria de pedir para a Secretaria de Obras, o pessoal aí, que pegasse, fizesse uma análise, que depois da chuva vem muitos buracos. Inclusive aqui, ontem estive aqui na José Bonifácio, esquina com a Antônio Conde, no meio, bem no centro da esquina, um buraco enorme ali. E por cima ele está pequenininho, mas embaixo ele vai aumentando. Então que eles tomem providência com bastante agilidade. Parabéns, Maurício, pela indicação. O vereador Paulo Vôber se atentou a um fato que eu não estava vendo. A televisão nós vamos ter que mudar ela de local, porque quando o vereador comenta a indicação e olha, tem que estar virando. Então eu peço ao Vandes que troque a televisão de posição. Obrigado, Paulinho. Eu não tinha visto dessa maneira ainda. Seguindo. Indicação 14 de 2015. Indica a mesa que seja oficiada ao senhor prefeito municipal, ao secretário de obras, no sentido que seja realizada uma operação Taba Buracos em todas as ruas da nossa cidade. Somos sabedores que com a chuva a situação das ruas piora, porém com alguns trechos que são pavimentados a grande quantidade de buracos, vem inviabilizando os veículos de trafegarem, pois são grandes panelas que se formaram, o que estão trazendo, além de prejuízo aos donos de veículos. Paulo Vinícius Volber. A indicação 14 de 2015 do vereador Paulinho do Pastel será encaminhada ao setor competente. Indicação 15 de 2015. Indico à mesa que seja oficiada ao senhor prefeito municipal e ao secretário de obras, no sentido que seja realizada uma limpeza em todo o bairro Jardim Santa Cândida. Farid Ayub. A indicação 15 de 2015 do vereador Farid Ayub será encaminhada ao setor competente. Senhor presidente, esgotado o material de expediente. Esgotado o material de expediente. Passaremos ao uso da tribuna. Convido o vereador Nelson Ayub, o primeiro a usar a tribuna. Nelson. O doutor Nelson tem 10 minutos improrrogáveis. Mauricinho. Ah, está certo. O tempo do doutor Nelson já está sendo contado. Quanto foi o jogo ontem, doutor? Ah, é. Boa, boa. Boa lembrança do Paulinho do Pastel. Quanto foi o jogo ontem, doutor? Paulinho, você vê? Ô, Paulinho. O chiche perguntou. Paulinho, até agora eu não descobri que time você torce, rapaz. Você, eu tenho contado. Você está levando todos nós da conversa, viu? Me disseram que ele é São Paulinho, outros que ele é pobreza, que ele é santista. Senhor presidente, nobres senhores vereadores, destino do povo presente, distintos amigos, queridos amigos agudenses que nos ouvem, nos veem. Eu começaria a minha fala hoje primeiro registrando que amanhã o aniversário de um corintiano de quatro costados, Rinaldo Andrucioli, já esteve aqui nos visitando e amanhã, 10 de fevereiro, é o seu aniversário. Pessoa que eu prezo muito, gosto muito dele. Estou mandando aqui um abraço já antecipado, que amanhã é o seu aniversário. Grande abraço, Rinaldo. Eu sei que está nos ouvindo, figura extraordinária, escritor, que, aliás, o vereador Regis da Saúde está entrando com uma moção hoje justíssima, que eu fiz questão de assinar, empolgado. Essa pessoa que, vossa excelência, faz menção, Afonso Pena foi prefeito de Agudos por várias vezes. Foi escritor, jornalista, e eu, certa feita, nesta casa, eu fiz também uma homenagem a ele, porque ele tinha uma visão de administrador público extraordinária. Aquela caixa d'água que tem na represa, quando a represa funcionava, aquelas represas de Agudos foi por muito tempo que abastecia a cidade de Agudos. Era da represa que vinha a água para abastecer Agudos, no tempo dos 4, 5 mil habitantes. E este senhor, este Afonso Pena, que, vossa excelência, presta justamente uma homenagem ao Rinaldo, que restaurou um túmulo dessa figura extraordinária, que teve uma passagem triunfal pela prefeitura de Agudos, esse então prefeito construiu, doutor Pascoal, essa caixa d'água de 250 mil litros. E, certa feita, quando das minhas idas à represa, que era um serviço de abastecimento antigo, e, às vezes, as bombas quebravam, tinham problema, e eu sempre ia lá visitar, ver, incentivar os funcionários do SAI, que era prefeito na época, e olhando uma vez a caixa de 250 mil litros, eu vi um sinal de uma placa, tinha um sinal, ficou marcado, não, 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 eu procurei saber de quem era aquela placa, e por que que tiraram aquela placa de lá? Porque as pessoas menos avisadas acabam arrancando as placas, e não percebem, por exemplo, estão percebendo que estão tirando, arrancando um pedaço da história da cidade. Então, eu procurei, fui atrás de pessoas antigas, para procurar saber qual era a placa que lá se encontrava, e quem foi o prefeito que construiu aquela caixa, que ela abastecia a cidade inteira de Agudes, essa caixa d'água. Aí, acabei descobrindo que aquela caixa d'água foi construída por Afonso Pena, essa pessoa que, vossa excelência, indiretamente, faz a homenagem justíssima ontem. Então, eu fico contente, fico feliz, porque ali tem uma história, uma parte da história da cidade. Entendeu? Então, eu quero congratular-me com vossa excelência por essa iniciativa tão fecunda, tão salutária, tão oportuna. Afonso Pena foi prefeito de 1912 a 1915, depois de 1927 a 1930 a 1932. Então, é justíssima essa homenagem que se faz hoje na Câmara dos Pais de Agudos. Eu, como gosto de retribuir as homenagens, eu, como gosto de homenagear aquelas pessoas que fizeram bem a cidade, quero cumprimentar a vossa excelência por essa iniciativa. Recebi também, presidente, uma carta de pessoas, de estudantes que hoje frequentam, estão tendo aulas no antigo prédio do SESI de Agudos. Um prédio muito bem construído, um prédio bonito, que hoje passou a ser integrante, parte integrante do município de Agudos. E essas pessoas, numa vacinada ou numa carta, pedem que o representante ou alguém de direito da Prefeitura de Agudos faça uma visita nesse prédio que ele está com vários problemas internos. Quem passa por fora vê que o prédio é muito bonito, muito sustentuoso, talvez não ache que não tem nada internamente que deva ser feito, mas tem. Precisa ser feita muita coisa internamente e eu pediria, então, ao setor de obras da Prefeitura Municipal de Agudos, agora, sobre a direção do dinâmico ex-prefeito Municipal, Carlos Otaviani, por quem tem admiração e apreço, ele que agora é o encarregado desse setor de construções e tal, que faça uma visita ou determine a alguém que faça uma visita nesse local que existem várias obras a serem feitas. Eu quero vejo adentrar a esta casa o doutor Elias Ferreira de Vargas, também, como o Rinaldo corintiano de quatro costados, doutor Elias, me deram uma sugestão aqui na casa para que o Corinthians, agora, daqui para frente, passe a entrar com dez jogadores todos os jogos. A Silmara é minha amiga, não vou nem brincar com ela, porque eu gosto muito dela, vou nem falar com ela sobre futebol, mas alguém me sugeriu que eu passe essa informação à diretoria do Corinthians ou ao próprio técnico Tite e comece a jogar com dez, porque o Corinthians tem jogado muito melhor com dez elementos do que com onze, doutor Mauro. O senhor também é palmeirense, não é? Então o Corinthians teve a jogar com dez, porque o jogo, o time desenvolve melhor, o time joga mais e assim. É, e eu faço esse registro aqui, porque vai ficar também na história desse jogo, que foi uma partida disputada no novo estádio do Palmeiras, aliás, um campo maravilhoso, um campo bonito, um campo maravilhoso. Allianz Parque. Hein? O Allianz. É, o Parque e tal, bacana. Então, meus amigos, eu tenho vinte minutos que me foi concedido pelo Maurício, não vou fazer da próxima sessão, eu irei usar esse tempo que me foi concedido, mas as minhas manifestações na sessão de hoje são nesse sentido, nessas que eu acabei de apresentar, agradeço, cumprimento a vossa excelência uma vez mais, presidente, pelas medidas, pela maneira com que vem atuando frente à Câmara dos Palos de Agudos, desejar a todos um bom dia, aquelas pessoas que nos ouvem, os agonenses e tal, um bom dia a todos, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Nelson. Antes de chamar o segundo orador, eu queria cumprimentar a equipe de handball, estou vendo o Doni aqui, eu já tinha visto no jornal, o Herbton tinha comentado comigo, foram bem classificados num torneio no Paraná, né? Então, parabéns, professor Doni, toda a equipe de handball de agudos. Segundo orador escrito, o vereador Luciano Durães. Luciano Durães tem a palavra por 10 minutos improrrogáveis. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente que nos honra, ouvintes da rádio, da TV Câmara, muito bom dia a todos. Senhor presidente, vou ser bem breve, nessa tribuna, só para fazer alguns pedidos em relação à cobrança que a população nos faz. Eu gostaria de, primeiramente, fazer um ofício, que seja feito um ofício encaminhado à Polícia Militar da cidade de Agudos, que, antes de eu concluir, esse final de semana, uma trabalhadora, uma moça que trabalha no ramo de lanches, ali no Santo Antônio, assim que ela estava terminando de fazer o seu fechamento, Paulinho, Vossa Excelência, que também é empresário da área de alimentos, ela, assim que estava concluindo o fechamento ali do dia, a gente sabe que é sofrido para a pessoa que está ali fazendo, trabalhando com lanche, aí ganhou o dinheirinho da noite, na hora que ela foi fechar o caixa, chegou dois elementos, um com uma faca e o outro com uma arma de fogo, e ali foi rendendo ela e querendo o dinheiro que ela tinha feito à venda aquela noite. ela, no momento ali, se desesperou, gritou, pediu ajuda, aí um amigo estava passando, parou ali com o carro, os dois elementos se amedrontaram, Dricão, e se evadiram do local. Ela saindo, viu uma viatura que não era de agudos, é uma viatura que, de vez em quando, eu creio que é da corrigedoria, alguma coisa, tem vindo às cidades à noite, fazendo algumas rondas e também para verificar como que está o trabalho da Polícia Militar, creio eu. E aí, essa viatura deu o suporte para ela, aí foram atrás dos elementos, aí pediu, ligou para o Copom, pediu o auxílio de outras viaturas, mas, infelizmente, não conseguiram prender esses dois elementos. Esse fato eu estou falando hoje, por quê? Porque, como já dissemos na indicação dos nobres colegas em relação àquele prédio abandonado, nobre presidente, ali também à noite, é um reduto, eu moro ali perto, então, posso falar com certa tranquilidade, que a gente vê, a gente não é polícia, mas vê, mas como é, a gente faz parte do interesse público, nós temos que estar usando esse espaço que é forte, que é a tribuna, para pedir mais viaturas na parte da noite, nesses pontos, nesses pontos, porque é um ponto perigoso, escuro, ali, sobrindo, onde foi dito, ali onde era o Cetifício Glória, é um ponto perigoso, ali, Dricão, na Santo Antônio, eles estão construindo um prédio novo, só que fica aberto ali à noite, sem tapumes, ali à noite, ali é um local até para namorar, quanto para usar droga, para ficar esperando alguém ali para se fazer uma tocaia. Então, o pedido meu, nessa manhã, que fosse enviado um ofício à Polícia Militar de Agudos, para que disponibilize mais viatura nesses pontos críticos da nossa cidade, para que dê uma melhor segurança à nossa população, a esses pequenos comerciantes que, às vezes, trabalham nesses locais e necessitam dessa ajuda da Polícia Militar. vou conceder a palavra ao nobre colega Lega Dricão, para que me honra com a sua parte. Bom dia a todos. Luciano, é lamentável mesmo que aconteça esse tipo de coisa, é triste, como o vereador disse, a pessoa está ali defendendo o seu pão de cada dia, batalhando, lutando ali com seus familiares, e fiquei sabendo agora desse acontecimento, é triste e é lamentável mesmo. Inclusive, eu gostaria de pedir para incluir, não vou usar da tribuna hoje, senhor vereador, ali eu tenho passado daquela região sempre, esse final de semana eu não passei, eu estava com compromisso, certo? E já por duas vezes eu observei a praça, ela está escura, está queimada as lâmpadas, Praça Santo Antônio. então, já pediria o envio de ofício ao setor competência, que fizesse uma manutenção ali nos bicos de luz da praça, que está escuro. Isso acaba facilitando, facilitando para que essas pessoas acabem se alojando ali, esperando o melhor momento para estar fazendo esse tipo de roubo aí com aquelas pessoas. Muito obrigado, vereador. Eu agradeço a parte de vossa excelência, e então, eu gostaria que fosse enviado o ofício à polícia militar, para que tome providência em relação a esses pontos da cidade agudos, aonde está mais crítico, aonde é mais pacato, à noite, a lugares escuros, e também, eu gostaria que fosse enviado um ofício ao responsável pela paróquia Santo Antônio, para ver ali quem é o responsável, para que tome providência também, para que eles, naquela construção ali, faça igual um tapume e volta, para que as pessoas não tenham acesso à noite daquele espaço, até para não vir acontecer o pior. Por isso não, Paulinho. O vereador Durandes, permite uma parte, essa notícia é muito triste, Durandes, eu vejo porque nós que somos trabalhadores da noite, sabemos o que nós passamos, por falta de policiamento, às vezes, sei, a maioria das vezes não é culpa da polícia, infelizmente, não tem polícia hoje, não tem efetivo, e a gente sabe muito bem que não tem mesmo. E, é duro saber que um comerciante trabalhou, trabalhou a noite toda, ganhou o seu dinheiro e foi, e foi, e perdeu esse dinheiro de uma hora para a outra, então, eu venho aqui, Durandes, e, solidaria, Durandes, assim, eu queria que me colocasse nesse ofício junto com o V. Exª também, será uma honra o V. Exª e o Dricão, porque o Vá com mais força. Sempre cobrei, eu acho que temos que ter uma ronda, uma ronda específica para o comércio, você trabalha à noite, tem que ter alguma coisa específica para o comércio, a gente tem hoje um trabalho na ronda escolar, eu acho que é interessante, eu acho que tinha que ter alguma coisa na parte do comércio, porque são os lugares mais visados, então o Estado deixa aí a mercê, infelizmente a gente sabe que o Estado hoje não faz o que é para fazer, não cumpre com as suas obrigações, agora infelizmente, tenho dó dos policiais que andam, de vez em quando tem uma viatura, tem um policial trabalhando, porque não tem efetivo, infelizmente é o que acontece, mas vamos cobrar, vamos enviar esse ofício, que chegue nos grandões lá em cima, que chegue no governador lá em cima, porque ele tem que olhar para o povo, ele olha muito para o lado dele, então o governador tem que olhar um pouquinho mais para o povo e ter um pouquinho mais de consciência que esses comerciantes, pequenos comerciantes ou também grandes comerciantes passam na mão de bandidos, infelizmente. Obrigado, Durães. Eu agradeço a parte do silêncio, só rapidamente, será que não seria a hora do bico legalizado aí, atividade delegada, atividade delegada comparecer? É, então, eu creio que está em andamento já em agudos, já faz um tempo, só temos que ver quantas, eu acho que já chega a um ano, né, Tenora, que já foi aprovado esse projeto aqui, né? Licença, nobre vereador, obrigado pela parte. É, eu ia até comentar a respeito da atividade delegada, poderia se aumentar essa atividade delegada para combater. A viatura tem, o problema é o ser humano que está contingente da PM aqui em agosto, muito baixo, motivo que os policiais aposentam, outros pedem transferência, então, fica muito, de 30, nós estamos com, acho que um 24 agora. Em dezembro do ano passado, dezembro não, em outubro do ano passado, eu fui até São Paulo, pedi a transferência de dois policiais que residem aqui em agudo para cá, um eu consegui, agora o outro, por ele não ter dois anos de São Paulo, ainda trabalhando em São Paulo, tem que esperar completar dois anos de São Paulo para poder pedir essa transferência. É o que a gente tem que fazer em São Paulo, pedir mais policiais para cá e falar com o prefeito, se aumenta a atividade delegada, e são mais policiais na rua. Certo? Dessa forma, a população será mais protegida. Certo? Muito obrigado pela parte. Eu agradeço, eu acho que por mais que nós sabemos que a polícia militar é tão efetiva, reduzida aqui em agudos, necessitaria de mais contingente, mas temos que cobrar uma melhoria para a população, porque, como eu disse no começo, a pessoa trabalhou a noite inteira, até as duas da madrugada, ali, fazendo lanche para poder ganhar o seu sustento, e, de repente, olha que está fechando o caixa, é surpreendido por dois elementos, um com a faca e outro com uma arma de fogo. Então, acho que ninguém vai adivinhar quando isso vai acontecer, só que existe a prevenção. Então, é o que nós pedimos aqui, quero que, então, seja enviado o ofício ao tenente de agudos, depois eu vou fazer um ofício em nome do consegue, também, tenório, para que ele receba dois ofícios, dessa casa de leis e também do Conselho Comunitário de Segurança da Cidade de Agudos, para que eles possam, se está fazendo um tanto, que redobre, para que a nossa população tenha uma melhor segurança. Mudando de assunto, senhor presidente, eu vou falar um pouco, também, que hoje nós, não é, hoje nós, depois da sessão, alguns vereadores já vai viajar à Brasília. Eu sou um deles. Eu gostaria de dizer o que eu vou fazer lá. Eu estou levando em mãos um ofício em meu nome e também junto com a Secretaria de Saúde da Cidade de Agudos, para que seja, vou entregar as mãos ao deputado Alexandre Leito, deputado federal, para que ele venha nos ajudar, ajudar a nossa cidade com um aparelho de mamografia. Nós sabemos que o câncer de mama é uma das doenças que mais mata as mulheres do nosso Brasil. eu estava lendo a respeito, como eu estava conversando ali com o doutor Pascoal, que, em média, 13 mil pessoas, mulheres, morrem por ano vítima do câncer de mama. E, pelo projeto aprovado, a partir dos 40 anos, todo ano, a mulher tem que fazer esse exame de prevenção. e o SUS, nós estávamos até conversando com o doutor Pascoal, eles querem levar essa idade a 50 anos. Quer dizer, se nós estamos brigando, já acontece, exatamente. Só que, nós sabemos que a prevenção dessa doença maligna é a melhor saída, porque aí você vai ter mais tempo. Nós sabemos que o câncer, dependendo da situação, quando é diagnosticado rápido, ele ainda tem uma chance de cura, 80%, 70%, ou até 90%. No caso do câncer de mama, se for diagnosticado rápido, tem 95% de chance da mulher se salvar dessa doença maligna. Então, eu estarei indo à Brasília com esse pedido ao deputado federal Alexandre Leite, para que venha nos ajudar. Vocês podem ver a foto ali do aparelho de mamografia. Obrigado, Wanderson, pela colaboração, até para as pessoas em casa verem do que se trata o que nós vamos pedir. E também vamos pedir uma verba de 150 mil reais para o lar da criança. Nós temos votados aqui vários apoios que o prefeito municipal tem mandado para as casas de apoio da cidade, lar da criança, renascer, a pai. Só que a prefeitura em si, sozinha, é muita coisa para o prefeito dar essa ajuda. Então, vamos pedir também ali para o lar da criança, porque é uma entidade que tem ajudado os pais e as mães que trabalham para onde deixar os seus filhos. Se eu não me engano, foi o primeiro berçário que tinha na cidade. Tudo era o lar da criança. Inclusive, meus filhos, quando pequenos, eu não era vereador ainda, lógico, eles ficaram ali para que eu e minha esposa pudéssemos trabalhar. Então, a gente tem um carinho muito grande pelaquela entidade e vamos também estar pedindo um apoio para que possamos também ajudá-los. Pois não, doutor? Bom dia, novo vereador, bom dia, novos pares. Voltando ao assunto do mamógrafo, essa solicitação que o INCA com o Instituto Nacional do Câncer faz, juntamente com a Sociedade Brasileira de Mastologia e Ginecologia e Obstetrícia, eles pedem essa redução para 40 anos porque cerca de 25% dos tumores de mama quando diagnosticados estão nessa faixa etária entre 40 e 50 anos. Então, essa solicitação não é feita a esmo. Mas, como a gente sabe que o poder público e, infelizmente, o governo federal, bom, nós não precisamos falar aqui que a gente ficava falando 50 anos a respeito do que está acontecendo. Lava jato já lavou tanto que acabou até a água, não tem o que lavar mais. Está acabando a água de tanto lavar. Tanta sujeira. É, não tem mais jeito. Já perdeu, os tentáculos estão demais. Então, essa redução uma medida que iria tirar 25% das mulheres pelo menos ter a chance de ter a cura de um câncer de mama. Recentemente, tive uma paciente aqui, 43 anos, se não me engano, e foi vítima, feio a óbito devido ao câncer de mama. Então, quando a gente solicita uma mamografia, o ginecologista ou o clínico, muitas vezes não é à toa. Ninguém vai pedir algo à toa. É verdade. mas o poder público tem dado assim provas irrefutáveis da sua falta de comando, da sua falta de conhecimento técnico, do seu total perda de foco naquilo que mais interessa. Isso já estamos consagrados no Brasil. Ou a gente muda essa visão deturpada do que nós estamos atravessando aqui, a população sabe, continua da mesma forma. então nós infelizmente estamos de mal a pior. Quem sabe vindo um mamógrafo, peço a Deus que isso realmente aconteça, e que o Ministério da Saúde ponha a mão na consciência e reduza para 40 anos. Lava jato dá para fazer. Agora, fazer um exame, infelizmente, não dá. Obrigado, muito bem, eu agradeço a parte de vossa excelência, sempre brilhantando os apartes. Muito obrigado. Pois não, nobre colega Tenório. Obrigado pela parte, aproveitando o gancho de vossa excelência, a respeito da nossa ida até Brasília, também eu quero comunicar aqui que estou indo lá com dois pedidos de verbas. Uma para o Ministro da Cidade, Gilberto Kassab, e o outro para o Deputado Federal, Baleia Rossi. É verba para adquirir um caminhão de lixo, porque os dois caminhões de lixo que a cidade tem estão em péssimas condições de uso para melhorar a coleta de lixo. E também uma emenda de 300 mil reais para essas duas autoridades para que Agudos tenha uma sede da Siretran e que funcione nos métodos do Poupa Tempo de Bauru. Muito bem. Certo? É um barracão de 500 metros quadrados onde os serviços prestados à população vão ser idênticos ao Poupa Tempo de Bauru. Se você vai entrar com a documentação do veículo, naquele mesmo dia você vai ter esse documento já preparado para poder a pessoa que deu a entrada utilizar esse documento. E também na renovação da CNH e outros vários serviços também. E também se a prefeitura quiser fazer parte desses serviços também pode ser utilizado alguma sala desse barracão para que a população de Agustos possa ter um atendimento de primeira qualidade. Muito obrigado. Eu que agradeço a parte de Vossa Silência. Pois não, só para lembrar, o governador Alckmin esteve na praça pública ano passado recebendo o título cidadão agudense. Naquela ocasião pedi a ele um mamógrafo pedimos a ele um mamógrafo e um aparelho de ultrassonografia. Ele ligou para o Everton e pediu para escolher mamógrafo ou ultrassonografia. O prefeito viu que o preço do mamógrafo era mais caro e falou assim o mamógrafo. E o Estado ficou de dar esse aparelho. Mas é bom termos duas promessas do que uma só não cumprida. Exatamente. Esperamos que Vossa Silência consiga com o deputado Alexandre Leite Milton Leite Alexandre Leite Alexandre Leite porque o governador prometeu já faz mais de um ano e meio e não chegou até hoje em nossas mãos. A UPA está praticamente pronta faltam só agora alguns detalhes para inaugurá-la e esses aparelhos caberão certinho na UPA. Caberão certinho na UPA. Então eu gostaria que também fosse enviado ofício a Secretaria de Saúde de São Paulo cobrando a promessa do governador do mamógrafo. Muito bem. Ou se for o caso agora trocá-lo por ultrassonografia visto que poderíamos ter através de recursos federal esse aparelho. Obrigado. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e é isso a gente quer que a população de Agudos tenha cada vez mais um bom serviço prestado porque porque é esse o nosso foco aqui. Para terminar nessa tribuna eu gostaria que fosse enviado um ofício também ao Hospital de Agudos em nome da pessoa do Sr. Carlos Monquelato porque nós nos últimos tempos fizemos uma uma briga em nome da população para que haja um bom atendimento às pessoas que procurassem aquela entidade. O pronto-socorro todo mundo sabe que é custeado pelo dinheiro público pelo prefeito municipal e nós temos o dever de cobrá-los e é o que nós fizemos fizemos brigas nessa casa de leis para que venha melhorar e eu recentemente estive ali várias vezes na última sexta-feira praticamente o dia inteiro e pude ver que ali se mudou o jeito de tratar os pacientes as pessoas que ali procuram o pronto-socorro porque ninguém vai lá à toa com as suas enfermidades e a gente pôde ver o quão estão tratando melhor a população de Agudos tanto no atendimento quanto na agilidade ali com os médicos os próprios médicos o novo presidente dando atenção aos munícipes não vou nem falar em minha pessoa porque todo mundo sabia lá que eu era um defensor público uma pessoa do povo eu era ali um cidadão que eu tenho o direito de entrar ali e fiscalizar como estava sendo feito o trabalho inclusive eu estava com a minha irmã ali foi transferida para a Vauru com suspeita de penicite graças a Deus não era penicite é outra coisinha lá que está sendo sanado graças a Deus então mas eu pude notar nos momentos de idas e vidas novo presidente o cuidado que aqueles cidadão ali tanto na portaria quanto na recepção quanto dos médicos até aquela médica que um dia eu citei o nome dela citei o nome dela citei o jeito que ela conduzia o tratamento com as pessoas mudou a gente pôde ver mudança nela aquela médica do salto 15 né 15 polegadas que eu falei até exagerei um pouquinho pois não se a excelência permitiu eu queria fazer parte desse ofício e mandar esse ofício também para toda a diretoria também ao doutor João Brosco exatamente eu sei que está conduzindo bem ali os médicos no pronto-socorro e toda a diretoria realmente do hospital que eu também quando foi para criticar eu critiquei várias vezes e agora eu estou vendo uma melhora e uma melhora grande parabéns por trazer esse assunto eu agradeço e é isso que a gente temos que fazer cobrar quando tem que cobrar elogiar quando tem que elogiar porque é assim que funciona e é assim que o povo nos colocou aqui para que defenda o interesse da população e é isso que nós vamos fazer até o último dia de 2016 muito obrigado obrigado vereador Durand próximo orador escrito vereador Farid o Regis faz favor senhor presidente nobres viradores público que está aqui presente nesta manhã muito bom dia a todos quero comentar a Tiana aqui nossa amiga pastor Joaquim nosso amigo também está aqui nesta manhã presente senhor Manelão e sejam todos bem vindos bom dia a todos aqueles que nos acompanham pelas mídias pela FM 87,9 pela TV Câmara obrigado pela audiência bom dia a todos eu só vou fazer uso da tribuna para falar de uma moção de aplauso para o nosso amigo Rinaldo Andrucioli os vereadores da Câmara Municipal de Agudos conseguiram a presente moção de aplauso ao Rinaldo Andrucioli por minha iniciativa a Câmara Municipal de Agudos por seus legítimos representantes conseguina a presente moção de aplauso ao Rinaldo Andrucioli em reconhecimento por sua iniciativa na restauração do túmulo do doutor Alfredo Pena é motivo de grande alegria encontrarmos cidadãos tão empenhados como vossa senhoria Rinaldo em preservar a história da nossa querida cidade e com grande preocupação se dedicou na restauração do túmulo de um dos grandes nomes da nossa cidade trazendo a memória de toda a população os feitos de um governante de nosso município doutor Alfredo Pena foi jornalista e foi ex-prefeito como o doutor Nelson já citou aqui no período de 1912 até 1915 depois de 1927 até 1930 até depois 1932 esse doutor Alfredo Pena que foi prefeito na cidade nesse período que eu citei foi uma grande liderança política na época ficando conhecido como o prefeito do saneamento básico como aqui o doutor Nelson citou sobre a caixa d'água e tudo mais então eu gostaria de deixar registrado aqui esse feito do Rinaldo preservando a história da cidade não somente do doutor Alfredo Pena mas também ele tem preservado outros outros túmulos para que os visitantes quando vem aqui conhecer a cidade possam conhecer a história da cidade que existe pessoas que fizeram a história da cidade isso tem que ser preservado para a posteridade e o Rinaldo está de parabéns por essa iniciativa aproveitar o ensejo também dia 10 de fevereiro amanhã é o dia do atleta profissional sabemos que nossa cidade ele já foi embora mas estava aqui presente nessa manhã o Doni e outros aí que estavam da equipe de handebol nosso município são atletas que estão aí empenhados perseverando para levar o nome do município onde vai competir na região e no estado eu gostaria de mandar um agradecimento ao setor de vias públicas eu fiz uma indicação aqui semana passada o Dricão também fez uma indicação complementando a indicação pedindo além daquela indicação que eu tinha feito na rua doutor Antônio Conde com a avenida Rui Barbosa grande fluxo de pessoas existe ali Paulinho e o setor de vias públicas já efetuou a pintura ali para que haja segurança para aqueles que transitam por ali então eu gostaria de agradecer ao setor de vias públicas também ao setor de obras mandar um abraço para o Carlos Alves mandar um abraço para o Birola que sempre tem atendido as nossas reivindicações em favor de toda a população eu fico com essas palavras aqui breves que era mais para citar sobre a moção de aplausos se me permite uma parte dentro do assunto que vossa excelência tocou questão de obras vias públicas eu fiquei feliz em receber a notícia que o Everton acatou um pedido meu aqui da câmara sobre o engenheiro de mobilidade verdade esse engenheiro vai fazer uma visita técnica se eu não me engano no dia 13 acho que de março eu não me lembro só o dia exato mas já fico feliz em saber que uma pessoa que realmente entende entende realmente da causa que é o trânsito vai vir fazer pelo menos uma visita técnica e dá uns toques pois que nem você diz o Carlos Alves sempre que está aí nos atende nos faz nos recebe bem quando conversamos com ele então isso é importante a visita desse engenheiro e eu fico feliz que um pedido que eu fiz mas é um pedido que a casa inteira sempre está cobrando é o importante é o município estar andando não é importante não é para mim não é para você é para toda a população é verdade obrigado Paulinho pela lembrança agora fica essa notícia para todo cidadão que está nos acompanhando agora essa visita técnica do engenheiro de trânsito com certeza vai melhorar o fluxo do nosso trânsito as pessoas que tem reivindicado essa mudança essa melhora então essa informação é muito importante para quem está nos ouvindo agradecer aos ouvintes que estão nos acompanhando o nosso amigo Deco está nos acompanhando nesse momento quero mandar um grande abraço para você Deco que está nos acompanhando desejando para nós sucesso no trabalho dessa casa ficam todos aí então desejando a todos uma ótima semana eu agradeço obrigado próximo vereador escrito convido o Patrick para usar a tribuna bom dia a todos bom dia aos nobres pares que estão presentes aqui bom dia ao pessoal que está na assembleia pessoal que está aqui na parte superior também às pessoas que estão nos ouvindo pela rádio que estão nos vendo pela TV meu bom dia já peço desculpas pela minha voz estou um pouco gripado então estou falando um pouco rouco complicado de falar aqui mas eu achei o assunto muito importante para poder vir falar e anunciar para a população aquilo que temos vivido né vivemos nessa semana no mandato então eu venho à tribuna na segunda passada eu havia levantado a questão sobre o trânsito da cidade está complicado aliás já é uma questão do ano passado que nós viemos trabalhando alguns vereadores também se pronunciaram a respeito do trânsito da cidade todos sabemos que o trânsito está difícil cresceu a cidade cresceu e algo precisa ser feito nós damos dicas uma rua aqui e outra lá pontualmente só que nós não sabemos como administrar um todo segundo as vias públicas porque nós não somos especialistas nisso então numa certa oportunidade no ano passado foi levantada a questão de um especialista né nós falamos um engenheiro de trânsito mas um especialista nessa área o Everton ouviu a questão de início ele pediu para o DETRAN ou para o órgão responsável que eu não me recordo qual que é o órgão na oportunidade não veio a pessoa para poder tratar disso mas agora sim então ele já teve uma primeira conversa com um especialista de trânsito na cidade e dia 19 de fevereiro agora ele irá vir aqui para a cidade e aí ele o prefeito e os representantes do povo irão ter uma reunião e dessa reunião a gente vai traçar uma matriz uma diretriz para poder então resolver o problema de trânsito na cidade mas uma coisa não pontualmente mas um todo da cidade porque toda cidade precisa ser mexida como eu vim e levantei a questão pontual do bairro da Vila Malvina obrigado Regis da Vila Malvina todos os moradores que estão me escutando da Vila Malvina ou que tem parente ali na Vila Malvina que de alguma forma ia ser beneficiado pelo pelo requerimento que eu trouxe hoje eu vim falar que o setor de trânsito vai contratar o especialista no trânsito e aí vai resolver essa questão da melhor forma possível então quer dizer o requerimento ele não foi atendido como eu pedi mas ele foi atendido de uma forma melhor porque vai vir um especialista para tratar dessa questão então minha gente você da Vila Malvina que tem parente na Vila Malvina fale para as pessoas que estão lá que mais dias menos dias vai ser resolvida a questão do trânsito principalmente ali da onde eu trouxe que é o pessoal da Vila Malvina tá certo então ele vai vir dia 19 eu creio que até março a gente já vai ter um estudo elaborado e aí é só executar tá certo essa é a questão sobre o trânsito que eu queria trazer meu muito obrigado a todas as pessoas que estiveram envolvidas nisso que de alguma forma contribuíram para que fosse apressado essa questão um momento por gentileza eu queria tratar de um assunto que talvez nós não no primeiro momento nós não damos um olhar atencioso mas queria começar pedindo um ofício para a Secretaria de Assistência Social que é muito bem levado pela dona Simone carinhosamente chamada de tia Simone por nós então é um ofício é o Pedro que tá fazendo um ofício né Pedro eu vou tratar o assunto aí você faz um resumo e envia pra ela 2015 o Brasil vai entrar num período de crise vai ser um período de crise li agora ali no Globo que a previsão de crescimento do PIB é de zero zero quer dizer o Brasil não vai crescer o produto interno bruto do Brasil vai ser zero nós vamos empatar né não é menos um e nenhum é zero nós iremos empatar pior a inflação do Brasil 7.15 essa é a inflação do Brasil o que que significa a grosso modo o poder aquisitivo do povo brasileiro diminuiu nós estamos pagando mais para ter o essencial então quer dizer vai ficar mais complicado para viver então nós temos que pensar naquelas famílias mais necessitadas que precisam da ajuda do governo para poder viver com o básico essencial estou falando de comida estou falando de comida mais essencial comida, água e luz que é o essencial e também esses preços cresceram nós vemos aí essa semana que passou esse aumento na gasolina e no álcool no etanol brasileiro está quase impossível da gente passar uma semana com o tanque com o tanque cheio e o valor cresceu muito então quer dizer gasolina cresceu o valor aumentou o valor para comer aumentou o valor para ter luz aumentou o valor para ter telefone aumentou para ter internet tudo aumentou então isso vai refletir em toda a sociedade mas nos mais necessitados isso vai vir como uma bomba vai vir como uma bomba ouvido a boca da tia Simone hoje agudos não tem uma família em extrema pobreza não tem não tem porque a prefeitura corre aqui corre ali e dá um jeito de fazer com que todas as pessoas comam talvez não comam como outras famílias comam com uma mistura a mais comam só o essencial mas comem só que mais famílias vão precisar ser assistidas pela nossa assistência social a partir desse momento que o Brasil está vivendo então o ofício que eu estou mandando é para que a assistência social fique em alerta porque o número de famílias que terão que ser assistidas vai aumentar esse ano de 2015 e aquelas famílias mais necessitadas vai precisar de um algo a mais é com pesar que eu digo que o governo federal não vai fazer esse algo a mais é com pesar que eu digo que o governo estadual não vai fazer esse algo a mais mas é com alegria que eu digo que o governo municipal o Everton vai fazer esse algo a mais então a família necessitada aquele que necessita mesmo vai ser assistida pelo governo de Agudos nós temos que ter um olhar de misericórdia um olhar de amor para com essas famílias e que ninguém dessa cidade passe fome porque é triste talvez é uma das coisas mais tristes que existe na sociedade tanto a sociedade passada quanto a contemporânea é a fome é muito dolorido isso é muito dolorido então esse é o meu recado para assistência social vamos um pouco além agora do governo entre irmãos vamos nos ajudar porque esse ano vai ser muito difícil eu repito eu friso falo novamente 2015 provavelmente 2016 até meados de 2017 passaremos por crise então vamos ajudar o irmão o próximo vamos fazer essa parte é com comida se precisar colocar a mão no bolso coloca a mão no bolso num ato de caridade então é isso que eu tenho para falar hoje tenho certeza que esse ofício vai chegar nas mãos da assistência social e também com cópia para o prefeito da cidade para que fique atento nessa questão social da cidade comida então nós temos que sim proporcionar isso para o nosso cidadão aquele que mais precisa tá certo? então é isso minha fala de hoje na tribuna eu agradeço as pessoas que nos ouviram que prestaram atenção o pessoal que está pela rádio que também nos ouviu o pessoal que está pela TV e nos assistiu qualquer dúvida estamos à disposição a câmara funciona semanalmente das 7 da manhã até as 6 da tarde quer dizer das 8 da manhã até as 18 horas então estamos aqui toda a população aquele que precisar de algum serviço né? pode vir aqui que nós estaremos aptos e prontos para recebê-los tá certo? fica o meu bom dia uma ótima semana que Deus nos abençoe é isso obrigado vereador Patrick vereador Farid qual o próximo? convido o vereador Auro o último escrito para o último é o último é o último e 10 minutos improrrogáveis ninguém passou minutos para o senhor bom dia a todos quero começar saudando os presentes os vereadores os funcionários agradecer a Deus especialmente pela vida pela saúde por estarmos aqui é uma honra uma alegria poder levantar todo dia cedo de casa e ter saúde para desempenhar o nosso papel graças a Deus que temos saúde e vida eu começaria seu presidente fazendo um registro o nosso nosso jovem Diego Diego Pires Rodrigues pega aqui que o jornal está maior o Diego que é um agudense que o Vanerson dá para ser filme o Vanerson dá para pegar aqui o Diego Pires Rodrigues é um jovem agudense que está classificado entre os entre os 44 ah, está ruim de ler mas está feito o registro os 44 finalistas de um concurso de tecnologia gostaria que a câmara essa câmara enviasse o ofício cumprimentando esse moço desde adolescente um menino espetacular que tem contribuído muito trabalhado muito para para que as coisas acontecem agudos o projeto antidrogas que o doutor Adilson ex-juiz de direito trouxe para a cidade encontrou no Diego um grande um grande baluarte que esse moço trabalhou para na tecnologia na internet para para ajudar o juiz a implantar esse processo foi algo espetacular outra coisa que eu queria registrar a viagem do Everton hoje para Brasília está tudo bem está aqui o Everton volta volta no Diego aí ó o Diego é esse moço aí menino inteligente menino maravilhoso do bem que tem levado o nome de Agudo sempre nos lugares mais altos que Deus abençoe que ele saia dessa semifinal vá para a final como campeão para enaltecer mais aí o nome da nossa terra eu quero dizer da viagem do Everton para Brasília hoje eu ia junto mas por problemas pessoais eu desmarquei a viagem mas nós sabemos que a viagem é importante dois portais dois portais estão sendo mandados trazidos para Agudos via Brasília a fundo perdido sem custos para o município um portal na entrada do Oratex um portal no Acesse Carvalho Pinto vai deixar ainda mais bonita a entrada de Agudos que já é bonita que já é linda e isso valoriza a cidade uma cidade valorizada atrai investidores atrai pessoas atrai novos investimentos o que propicia arrecadação melhor e melhores serviços públicos outra coisa que eu queria falar presidente é que ontem conversando amistosamente com um amigo na saída da igreja um amigo me alertou de algo que eu comentei muito segunda-feira nessa câmara eu disse que teve um problema de umas dores no peito foi indicado para um cardiologista e foi no posto local num dos nossos postos de saúde lá chegando ele fez os exames iniciais da pré-consulta e esperou ser chamado enquanto aguardava ser chamado uma dezena de pessoas foram atendidas na frente dele que também estavam inscritas para ser atendida mas o que ele percebeu doutor Antônio o que ele percebeu presidente e agudenses que nos assistem nos ouvem o que ele percebeu é que daqueles dez que atenderam na frente dele oito não eram de agudos vinham da região de agudos vinham da região oriundos de Bauru de Macatuba e de Lençóis Paulista então eu volto àquele tema que me trouxe a tribuna segunda-feira nós estamos passando por um processo de inchaço um crescimento perigoso perigoso que nos leva a repensar a repensar eu disse aqui que o Danúbio o Jairim Danúbio tem 15 novas ruas 15 novas ruas eu fui uma por uma das 15 travessas das ruas do Jairim Danúbio Mauricinho você que mora ali próximo uma rua dali você mora as placas dos carros quem quiser confirmar a minha informação vai até o Danúbio as placas dos carros a grande maioria não são de agudos não são de agudos então é um tema que dá para ir longe dá para viajar no tema se as placas não são de agudos certamente são pessoas que vieram de fora e compraram casas em agudos e se ele veio morar em agudos amanhã ele poderá estar usando uma vaga de emprego que uma agudense poderia estar usando ele vai usar a nossa escola vai usar o nosso posto de saúde e fica a pergunta nem o IPVA desses carros entram para agudos começamos então com uma campanha uma campanha de transferência desses veículos para que uma vez que esses carros são daqui que recolham transfiram as suas placas para cá para que pelo menos o IPTU possamos receber para ajudar a bancar as despesas de um crescimento que agudos experimenta dá boa fama na região que agudos experimenta eu me lembro que há três meses atrás eu disputei uma eleição para deputado eu e meu irmão Carlos Otaviani eu tive 10 mil votos fora de agudos na região quase 5 mil votos em Bauru mil e poucos votos em Garassu eu tive quase 10 mil votos fora de agudos o Carlos teve mais de 20 mil votos fora de agudos a impressão que eu tive em todas as visitas é que quando falávamos de agudos eles tinham agudos como um paraíso para se morar um lugar gostoso para se morar e se eles falam isso é porque as pessoas de agudos estão falando bem da administração local que agudos vai do bem e se agudos vai do bem é natural que as pessoas se interessem em vir morar aqui não é só as empresas que querem se instalar em agudos pessoas também querem mudar para cá o inchaço da cidade é inevitável presidente Batata o inchaço do Ecaão é inevitável nós temos um loteamento aqui chamado Jardim Luisa que já está com seus lotes todos vendidos Jardim Santana todos os lotes vendidos e o loteamento do Bem Viver quase todos os lotes vendidos isso quer dizer que teremos mais de mil casas construídas em agudos a curto espaço de tempo então precisamos preparar a cidade para esse crescimento precisamos preparar agudos para esse crescimento a forma encontrada tem que ser um planejamento estratégico para não errarmos na dose para não errarmos na dose porque eu conheço cidades que eram boas para se viver com o inchaço da cidade ela ficou ruim para se viver então é preciso muito cuidado muitos critérios o critério que a prefeitura adotou na distribuição das casas do CDHU exigiu-se moradia em agudos exigiu-se que a pessoa comprovasse residência em agudos serão construídas quantas casas 400 casas 400 casas novas pelo sistema de habitação popular essas casas só serão sorteadas para agudenses nós não podemos fazer o mesmo imputar a mesma obrigação para os lotes particulares desde que um loteamento se instale em agudos ele pode vender para quem quiser do Brasil ou até do exterior então é essa a nossa grande preocupação tá é isso que eu queria dizer hoje e e é muito importante que isso fique bem claro para a prefeitura é urgente que se que coloquemos em agudos novos fiscais e posturas fez esse concurso para professor para diretor para coordenador para médico mas uma coisa simples simples e importante para o município andar são os fiscais de posturas eu não vejo nenhum cargo sendo credo para fiscal de postura e isso não pode mais ser não pode mais ser adiado esse mesmo moço que estava no posto de saúde dizendo que atendeu-se oito pessoas de fora antes dele disse-me que a irmã dele mora em Lençóis e lá no belo dia o depósito de material de construção deixou na calçada três latas de área grossa três latas de área grossa o fiscal percebeu que havia uma construção por ali queria ver se estava se a construção era regularizada quis ver se o cara se o rapaz ia limpar ou não que eles seriam notificados no dia seguinte se continuasse a sujeira na calçada e aqui em Agus eu vejo um paternalismo exagerado as pessoas jogam o entulho nas ruas para não pagar caçamba a prefeitura passa limpa cedo tira o entulho que deveria ser jogado na caçamba não na rua não no asfalto e daí três dias os pedreiros daquela obra tornam sujar o asfalto de novo e como se não bastasse ainda fazem a massa a massa no asfalto e eu vejo asfaltos novos pretinhos nos bairros todos cheios de mancha de concreto isso é inadmissível nós não podemos ter uma cidade bonita receptiva que os agudenses possam amá-la se pessoas não cuidarem direito da nossa cidade então não podemos permitir que isso aconteça tem casas aí que está sendo um verdadeiro foco de dengue milhares de bauruenses contraíram a dengue nós estamos a dez minutos de bauru de carro dez minutos temos que tomar cuidados muito cuidado com o que está acontecendo isso é abandono de lotes urbanos de pessoas que compram lotes para especular não constroem não vendem mas ficam a sujeira na cidade e pessoas se adoecendo por esse motivo então gostaria dessa tribuna hoje pedir ao prefeito Everton que com urgência mas muita urgência coloque fiscais e posturas na cidade abra um concurso de pessoas que tem um poder poder maior que o secretário porque eu já vi eu já vi moradores justificar que jogou o lixo na rua porque o algum secretário algum diretor falou que podia jogar que ele limpar que ele ia limpar depois e não é assim tem que ter uma estrutura organizada não podemos permitir que a bagunça seja generalizada então quero pedir para o Everton que o fiscal de postura seja contratado mas que seja mas que seja para ficar na rua na rua fiscalizando olhando os estabelecimentos comerciais olhando as construções olhando a limpeza pública porque nós amamos agudos queremos ver a cidade cada dia melhor tá bom presidente eram essas as minhas as minhas palavras para o dia de hoje desejar aos que vão viajar para Brasília que Deus Deus proteja Deus abençoe na viagem que seja uma viagem virtuosa produtiva que vocês consigam recursos para Brasília que Deus proteja e guarde na viagem e que possamos ter na volta de vocês notícias importantes para dar para a população tá bom eu sei que os agudenses estão motivados estão esperançosos com novas conquistas estão para chegar em agudos nós nunca podemos ir trabalhar podemos como homens públicos deixar de trabalhar para trazer boas notícias para a cidade obrigado Deus abençoe a todos teremos uma semana maravilhosa que está começando hoje obrigado não havendo mais vereador pois não doutor Antônio não há parte por gentileza senhor presidente só para complementar nós havíamos já conversado aí a respeito daquela portaria da Artesp que permite com que os carros da assembleia legislativa não só do estado mas também dos municípios possam não pagar mais pedágio então a gente solicita a vossa excelência para que tome essa providência junto à secretaria da casa Botucatu é uma cidade que já foi contemplada para que quando o carro dá do legislativo de agudos ao trafegar nessas estradas que contemplem isso não venha mais apagar o pedágio que a gente possa até retirar aquele sem parar sem parar tá certo então Botucatu já conseguiu e isso vai fazer com que nós tenhamos uma diminuição ainda mais nos gastos dessa casa muito obrigado obrigado doutor pelas palavras realmente hoje de manhã o Messias quando eu cheguei o Messias já estava agilizando essa portaria da Artesp eu tenho certeza que essa semana já vai ser concluída obrigado doutor pois não ora aproveitei que falar desse assunto também na tribuna não deu tempo tinha passado 10 minutos mas doutor Antônio traz um assunto importante daqui a São Paulo são 130 reais de pedágio já com a alta 130 reais de pedágio semanalmente alguém vai a São Paulo dá um desconto bom a portaria é de 30 de maio de 2014 já perdemos 7, 8 meses já talvez por exemplo pudéssemos pedir inclusive feito um retrativo para devolução do dinheiro pago indevidamente já que tínhamos a isenção a isenção desse pedágio quem sabe o nosso contador ainda pedia a repetição do indébito ou seja a devolução do dinheiro já pago à concessionária porque já tínhamos a isenção tributária e não aconteceu tá bom vem correr porque hoje mesmo um carro vai a Brasília daqui lá deve ser muito mais do que esse pedágio e podemos ter desde já obrigado doutor Antônio e a vossa excelência e que seja tomado rapidamente esse requerido rapidamente essa isenção obrigado eu também quero corrigir aqui que o vereador Farid também de manhã me procurou e quando eu cheguei na secretaria da casa encontrei essa portaria então justiça seja feita o vereador Farid também estava atento a isso pois não Maurício Carlos Mauricinho como os nobres colegas que nos antecederam aqui também justificaram o motivo da viagem deles até Brasília também estarei nessa viagem juntamente com o prefeito e o prefeito estará no Ministério da Saúde e também estarei trabalho aqui em Agus no Poço de Saúde que tem o programa PSF que é então estarei também reivindicando através do deputado do nosso partido La Baleia Rocha do Ministério da Saúde um veículo para que as visitas aqui na nossa cidade sejam mais agilizadas porque só temos um carro e a necessidade das visitas dos médicos dos fisioterapeutas e tal enfermeiras precisa não pode ficar parada devido a essas condições também estarei reivindicando quem sabe a gente tem que pedir temos que correr atrás quem sabe poderemos conseguir um veículo para o nosso município só para fazer a justiça o Faridinho também foi quem me disse da isenção tributária por isso que é bom os olhos dessa casa estarem atentos a todas as resoluções portarias decretos que saem no Estado eu estava dizendo que podemos pedir a devolução do dinheiro porque a lei é clara a lei fala que tudo aquilo que foi pago indevidamente deverá ser ressarcido então eu quero pedir a vossa excelência que peça o nosso jurídico mais uns dias teremos já o advogado concursado dessa casa mas que via administrativa com os contadores já possamos fazer o pedido queria saudar o doutor João Brusco está aqui presente fizemos um doutor fizemos um elogio a vossa excelência agora há pouco nessa casa os vereadores porque o pronto-socorro de Agudos realmente é uma outra uma outra história após a tomada dos trabalhos pelo nosso querido doutor João Brusco que é uma pessoa da nossa confiança naquele hospital nunca mais nunca mais esse vereador e eu quero dizer que todos receberam falaram assim a reclamação não tem médico do pronto-socorro houve uma época de contendas de brigas foi uma época terrível o final de ano 2013 eu lembro que nós tínhamos um medo que o hospital devolvesse para nós o pronto-socorro e ficássemos aí doutor João nos chamou lá a minha ao Everton um dia no sítio ficamos apavorados se o hospital abandonasse aquele dia nós podíamos ter ter aí óbitos como tivemos no passado então há de se reconhecer Batata e vereadores demais vereadores que a mudança foi radical nunca mais vimos reclamações que não há médico nos postos alguma coisa aqui uma coisinha ali que é direito de cátedra que é o direito de agir do médico nós não podemos interferir porque o médico é formado para aquilo se o diagnóstico não foi certo o vereador não pode interferir vai fazer o que aí é questão da formação do médico formação do médico e para encerrar por exemplo nós sabemos doutor João Búz que metade dos médicos recém-formados não passaram no exame no exame do conselho de medicina significa que eles não estão aptos a medicar e tomarmos cuidado com quem nós contratamos para colocar no ponto de socorro eu sei que o senhor tem esse cuidado e também na prefeitura é isso muito obrigado são essas boas notícias que a gente tem que passar também valeu a pena aquela briga toda valeu a pena obrigado obrigado vereador eu também queria agradecer a presença do doutor João Brosco que doutor João Brosco para quem não sabe também é pai do excelentismo senhor doutor juiz de direito da comarca de agudos doutor doutor Ricardo Brosco então eu queria agradecer a presença queria agradecer a presença também do caçapa que eu não tinha anunciado ainda obrigado caçapa pela presença obrigado a todos os amigos que sempre aqui contribuem o Manelão o Zé da Grama que sempre nos prestigiam aqui todo mundo que quando pode vem a essa casa nos prestigiar não havendo mais vereadores inscritos para o uso da tribuna solicito ao senhor secretário que faça a chamada senhores vereadores para a ordem do dia queria chamar todos os vereadores votar os projetos por favor senhores vereadores Adriano Delfino da Silva Antônio Carlos Pascoal Júnior Aura Aparecida Otaviani Eliseu Tenório Cavalcante Farid Ayub Glauco Luiz Costa Tom presente Luciano Durante Vasconcelos Maurício Carlos da Silva Nelson Assad Ayub Omar Homero Cunha Paulo Vinícius Volber presente Patrick Rafael Ribeiro Teixeira Reginaldo Cirilo estando presente três vereadores solicito ao secretário que faça a leitura do material da ordem do dia querido doutor Nelson pode ficar com falta nesse momento vereador senhor presidente esse é o primeiro projeto de vista da semana passada requerimento de urgência especial objeto projeto de lei número 015 de 29 de janeiro de 2015 de 30 de janeiro de 2015 que autoriza o poder executivo a proceder doação de veículos a entidade que especifica e dá outras providências o requerimento dispensa dispensa votação dispensa votação por ter 13 assinaturas comissões comissão de orçamento finanças e contabilidade comissão de constituição justiça e redação as comissões de constituição justiça e redação e orçamento finanças e contabilidade as comissões estão em discussão em votação as comissões aprovadas vamos ao projeto projeto de lei número 15 de 30 de janeiro de 2015 que autoriza o poder executivo municipal proceder doação de veículos a entidade que especifica e da outra providência o projeto de lei 15 número 15 de 30 de janeiro de 2015 que autoriza o poder executivo municipal a proceder doação de veículos a entidade que especifica e da outras providências o projeto está em discussão com a palavra o vereador eu estive lá no lugar onde os carros estão guardados antes de ser doados para as entidades temos o cuidado de observar para retirar do meio de vários carros alguns deles não tem mais condições de usar o caso dos ônibus para você consertar aqueles ônibus Volvo lá é mais caro as peças do que o valor comercial dos ônibus selecionamos o melhor gol que tinha para a polícia mirim como havíamos prometido na sessão passada pedimos vista do projeto porque a polícia mirim estava sem carro e as pessoas estavam usando o carro particular para trabalhar então o gol que era da educação vai ser da mirim é um gol que está em 2009 está em perfeitas condições a placa dele até guardei até a placa decair 9333 é isso é isso um gol realmente em condições muito boas 9333 decair então a promessa para a polícia mirim que tem feito um trabalho espetacular mais quase 400 crianças amparadas por eles quase 400 crianças amparadas e a Nilza havia solicitado esse gol estava usando um carro particular hoje vai ter um carro bom para a mirim poder trabalhar mirim que é um exemplo para a região inteira vale lembrar também que não só a região mirim como a associação habitacional promoção social de João Paulo segundo associação agudense terceira idade associação do coração misericordioso associação terapêutica recomeço e associação agudense da terceira idade todos estão recebendo veículos doutor Nelson o projeto continua em discussão doutor Nelson com a palavra senhor presidente na minha fala logo no início dos trabalhos saldei os presentes aqueles que aqui se encontravam engalanando engrandecendo as nossas sessões e eis que ao lançar o olhar no lado esquerdo eu vejo aqui presente doutor João Urias Brosco uma figura extraordinária que nós aprendemos ao longo do tempo admirar a querer bem e fui lá correndo e falei doutor João doutor Idaí ah vim conhecer a câmara eu mostrei pro senhor eu mostrei ele pro senhor eu tava mostrando que o doutor tava ali lembra você vê que coisa que satisfação que alegria vê-lo aqui na nossa casa gostaria de saudar também o Fogolim que se encontra aqui presente o poeta Fogolim e o nosso querido pastor Alexandre Fogolim nosso abraço a nossa saudação você que tem um trabalho espetacular é conquista é poeta prazer em tê-lo aqui já saldei os demais Macatula também doutor Macatula também Macatula e afins meu compadre Cirilo e tal então o meu registro nesse instante além da minha fala inicial é cumprimentar essas pessoas que nos honram sobre maneira com suas presenças nessa casa e eu pediria a vênia de vossa excelência para conduzir meu amigo o cardiologista famosíssimo doutor João Urias Brosco que eu quero mostrar ele está encantado com a casa eu quero mostrar o meu gabinete e um assunto que eu teria que conversar com ele à tarde já como ele se encontra aqui eu vou aproveitar e conversar já um abraço um abraço um dia eu vou contar nesta tribuna doutor Alon a vinda do doutor João para cá sabe que foi através do doutor Emílio Aracá que foi duro dar um nó nele que o homem é muito vivo um grande abraço a todos doutor João seja sempre bem-vindo a essa casa é uma honra tê-lo aqui pois não doutor Nelson fica à vontade o projeto está em discussão e em votação o projeto aprovado por unanimidade seguindo requerimento de urgência especial objeto projeto de lei número 16 de 2015 da nova redação ao artigo 1º da lei número 4.706 de 9 de dezembro de 2014 alterada pela lei número 4.722 de 13 de janeiro de 2015 e da outras providências o requerimento de urgência especial dispensa a votação por ter 13 assinaturas comissões comissão de orçamento finanças e contabilidade comissão de constituição justiça e redação as comissões de constituição justiça e redação orçamento finanças e contabilidade ao projeto de lei número 16 de 2015 que dá nova redação ao artigo 1º da lei número 4.706 de 9 de dezembro de 2014 que altera a lei número 4.722 de 13 de janeiro de 2015 e da outras providências as comissões lidas em conjunto estão em votação em discussão em votação aprovada projeto 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 de lei número 16 de 5 de fevereiro de 2015 da nova redação artigo 1º da lei número 4.706 de 9 de dezembro de 2014 alterada pela lei número 4.722 de 13 de janeiro de 2015 e da outras providências projeto presidente o projeto de lei número 16 de 5 de fevereiro de 2015 que dá nova redação ao artigo 1º da lei número 4.706 de 9 de dezembro de 2014 alterada pela lei 4.722 de 13 de janeiro de 2015 está em discussão em votação aprovado por unanimidade seguindo requerimento de urgência especial objeto projeto de lei número 17 de 2015 autoriza a concessão de direito real de uso de imóvel que especifica e da outras providências requerimento de urgência especial dispensa a votação por conter 13 assinaturas comissões comissão de constituição justiça e redação comissão de orçamento finanças e contabilidade as comissões presidente as comissões de constituição justiça e redação orçamento finanças e contabilidade estão em discussão em votação aprovada por unanimidade seguindo projeto projeto de lei número 17 de 5 de fevereiro de 2015 autoriza a concessão de direito real de uso do imóvel que especifica e da outras providências projeto de lei número 17 de 5 de fevereiro de 2015 que autoriza a concessão de direito real de uso de imóvel que especifica e da outras providências está em discussão vereador Auro com a palavra queria aproveitar a presença do Fogolim 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 queria aproveitar a presença do Fogolim nessa casa que o Fogolim é o responsável pelas concessões eu já falei nessa Câmara que a questão das concessões eu tenho um pouco de medo quando se trata de concessão real de direito de uso quando ela é concessão real de direito de uso o concessionário constrói lá um prédio no terreno da prefeitura se ela for real se ele sair ele pode receber a indenização pelo que fez a concessão simples de uso só de uso não saiu o bem fica incorporado ao patrimônio público então essa é a minha preocupação quando vem para essa casa concessão real de direito de uso eu prefiro nós dessa casa já prefere Fogolim a modalidade de concessão simples de uso porque temos aqui um exemplo de um empresário que utilizou de uma área pública estamos vendo que não está tendo nenhum emprego já está na hora de retomar esse imóvel em plena entrada da cidade de um imóvel usado mudou-se a finalidade do que foi votado aliás é uma hora já da fiscalização já começar a pedir esses imóveis que não estão dando os empregos que prometeram não estão dando os empregos que prometeram estão se tornando simplesmente negócios de família está lá só a pessoa trabalhando com alguém da família e não estão propiciando empregos agudentes então muito cuidado ao votarmos concessão real de direito de uso porque para tirar depois a pessoa vamos ter que indenizar e as finalidades que estão e a finalidade que é dar emprego e renda agudos muitos concessionários não estão dando fica aqui o alerta está na hora de dar um rapa no distrito tirar vários lá que estão ocupando áreas não estão dando emprego nenhum emprego nenhum não é possível então essa é a minha deixa vou votar favorável hoje porque estou vendo que é um estou vendo que parece que uma empresa grande que vai chegar mas vamos alto lá vamos com cuidado com essas concessões e essa e essa esse alerta aí é o setor de concessões para que não apliquem a modalidade real de uso em certos casos obrigado o projeto continua em discussão e lembrar também a prefeitura que existe a cláusula de reversão dois anos o sujeito pegou a área não construiu não deu emprego a lei automaticamente pede de volta e também a cláusula de reversão que é uma ferramenta importante que essa que essa que essa cidade tem não está sendo usada que é a cláusula de reversão ou seja volta e move para a prefeitura obrigado vossa excelência traz um assunto realmente importante a câmara está fazendo a parte dela cabe agora a prefeitura colocar esses fiscais para trabalhar aumentar os fiscais e retomar essas áreas que não estão sendo utilizadas eu acho que tem que retomar realmente pois não Durães continue a discussão o projeto nobre presidente eu também vou falar um pouco do assunto porque já disse a semana passada porque tem vemos aí empresas que tem já cinco anos nós votamos essa área para eles e eles até agora não não gerou emprego nenhum eu citei alguns nomes aqui no caso da Ananeri eu citei o Caetano Tubos que é uma vergonha para nós sabemos que não foi no nosso nosso mandato que deram essa área para eles mas está na hora que o Fogolim teve aqui algumas horas antes estava nos explicando como funciona mas eu acho que está na hora de chamar mesmo esse pessoal e fazer eles dar um jeito explicar porque nós não podemos ficar perdendo emprego eu vou repetir a Santisa quer vir para Agudos gerar 120 novos empregos tivemos lá eu prefeito e outros vereadores visitando uma empresa de renome emprego na área de remédio que vai ser um polo para Agudos e já temos a área doada para eles a maior área de Agudos mas sabemos que está dentro de uma área florestal não estamos tendo a orientação a como se diz a liberação de usar aquela área porque realmente sabemos que ali tem uma mata um cerrado e está sendo empecilho mas a gente fica triste como o nobre colega Auro disse de ver ali igual o Caetano Turgos ver ali igual o Ananeri que eu estive lá pessoalmente só tem um esqueleto lá um prédio abandonado não gerou um emprego enquanto a Digitron a Promarket a Provence Langerie pegou no mesmo tempo que eles e já geraram estão gerando emprego para a nossa cidade é isso que nós temos que ver e esse cuidado que o nobre colega Auro disse também em relação ao uso real o empresário pega a área para ele pegar a área ele vem aqui e promete um monte de coisa igual na época que quando a gente votou aquele loteamento o Bem Viver mostrou uma coisa linda que diz que ia ter terrenos de 240 reais vai lá ver os terrenos hoje não tem menos de 400 então quer dizer eles mentem para a gente para poder usufruir depois que nós votamos e aprovamos a área aí eles ficam com essas jogando para lá para cá disse que esse cidadão do Anané disse que não a área é minha e ninguém tasca então nós temos que mostrar que a área não é dele ele tem que gerar emprego para a cidade não é assim a área é minha e ninguém tasca votamos concessão para ele gerar emprego não é para ficar se pagando tem uma área lá tem uma área lá eu acredito como eu disse aquele Caetano Tubo é uma vergonha para nós que faz parte do poder público ver uma área daquele tamanho gigantesca com um tubo somente lá vereador Durães não tem nem um tubo eu acho que agora o IPTU progressivo vai pegar legal Caetano Tubos porque ele está com essa área desde se eu não me engano na época do prefeito Marco Antônio exatamente então vamos mudar essa história que agora é uma nova gestão pessoas que querem o melhor para a cidade que é o que nós queremos então eu vim mais uma vez falar nesse assunto e vamos falar quantas vezes for preciso para que esses caras se ponham no lugar deles e dê um resultado para a cidade muito obrigado vereador Durães o proprietário da como é que chama a empresa que a vossa excelência disse aí Ana Nery o empresário da Ana Nery acho que não leu porque as concessões não são doações são concessões que o município pode retomar eu acho que ele está meio por fora e a construção que ele fez lá que está ociosa não tem o valor que ele acha que tem para querer que o município banque isso aí então isso aí eu acho que cai por terra não adianta ele pensar dessa forma e se ele não dá emprego ele vai perder a área realmente porque ninguém está aqui para uma área privilegiada daquela e o bonito não dá emprego algum pois não vereador Auro no caso da Caetano Tubos Durães são nove mil metros na beira do asfalto o asfalto dos quatro dos três lados ela não esquina tem asfalto nos três lados só que esse sujeito comprou a área por na época mil conto mil reais hoje não sei se comprou não foi uma venda a preço subsidiado subsidiado isso não existe vender a preço subsidiado não existe é dar prejuízo ao patrimônio público mas eu voltei aqui um minutinho só para falar uma coisa onde hoje fica a Alde Calçados ali perto do Parquinho Parquinho a rodoviária tem uma empresa Alde Calçados quando a Alde Calçados quis vir para Agudos para dar 80 empregos aquela área estava com a concessão de uma pessoa de Jaú fazia dois anos que ele pegou a chave da prefeitura a concessão e estava com o barracão fechado botou lá umas instantes e deixou o barracão fechado a Alde Calçados manifestou o interesse vir para Agudos eu estou no lugar eu peguei a falei cadê a chave a chave está com o concessionário cadê ele ah não mora aqui em Marejaú falei não mora em Jaú chamei o chaveiro Tenório chamei o chaveiro falei assim arrebenta esse cadeado ele quebrou o cadeado entrou dentro da área entrou dentro do prédio entrou dentro do prédio falou assim aqui é o topo vou pedir para mandar para a câmara então a autoração você entra tivemos o cuidado de retirar as bugigangas que tinha lá o rapaz disse que tinha um sonho para Agudos falei vai sonhar sonho para quando para quando eu sonho dois anos com a chave na mão não montou nada então a Alde Calçados está aí hoje dando aí dezenas de empregos porque nós aplicamos a lei nós temos poder até de polícia para chegar lá e pumba cumprir o interesse público esse tem que ser feito obrigado 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 vereador Auro em discussão em votação os contratos que se manifestem aprovado seguindo requerimento de urgência especial objeto projeto de lei número 18 de 2015 autoriza o poder executivo municipal a conceder subvenção social ao abrigo vicentino de Agudos e da outras providências requerimento dispensa votação por conter 13 assinaturas comissões comissão de constituição justiça e redação comissão de orçamento finanças e contabilidade comissão de constituição justiça e redação orçamento finanças e contabilidade estão em discussão os contrários que manifestem aprovado projeto de lei número 18 número 18 de 6 de fevereiro de 2015 autoriza o poder executivo municipal a conceder subvenção social ao abrigo vicentino de Agudos e da outras providências o projeto de lei número 18 de 6 de fevereiro de 2015 que autoriza o poder executivo municipal a conceder subvenção social ao abrigo vicentino está em discussão em votação os contratos que manifestem aprovado seguindo requerimento de urgência especial objeto projeto de lei número 19 de 2015 dispõe sobre autorização para abertura de créditos adicionais especiais conforme especifica requerimento de urgência especial dispensa votação por conter 13 assinaturas comissões comissão de orçamento finanças e contabilidade comissão de constituição justiça e redação as comissões lidas em conjunto de orçamento finanças e contabilidade constituição justiça e redação estão em discussão os contratos que manifestem aprovada projeto projeto de lei número 19 de 6 de fevereiro de 2015 dispõe sobre autorização para abertura de créditos adicionais especiais conforme especifica projeto de lei número 19 de 6 de fevereiro de 2015 que dispõe sobre autorização de abertura de créditos adicionais especiais está em discussão um abraço doutor João seja bem vindo um abraço esse projeto já consta no orçamento da Câmara Municipal porém estava aqui esse 100 mil para equipamentos e materiais permanentes ele volta agora para obras e instalações estavam todos vinculados com equipamentos e materiais permanentes estou dando uma satisfação aos vereadores da casa está em discussão os contrários que se manifestem aprovado requerimento de urgência especial objeto projeto de lei número 20 de 2015 autoriza o chefe do poder executivo abertura de crédito adicional especial que especifica no orçamento vigente e da outras providências eu queria também pedir aos vereadores que não tem que abrir uma sessão extraordinária rápida porque a gente tem aqui esse projeto de concessão que foi agora amplamente discutido e precisa de duas votações como vossas excelências sabem e eu liguei para o prefeito e precisa de urgência o requerimento dispensa a votação por ter três assinaturas seguindo comissões comissão de orçamento finanças e contabilidade comissão de constituição justiça e redação as comissões de constituição justiça e redação orçamento finanças e contabilidade estão em discussão os contratos que manifestam é aprovado projeto projeto de lei número 20 de 6 de fevereiro de 2015 autoriza o chefe do poder executivo a abertura de crédito adicional especial que especifica no orçamento vigente e da outras providências o projeto número 20 de 6 de fevereiro de 2015 que autoriza o chefe do poder executivo municipal abertura de crédito adicional está em discussão os contrários que se manifestem aprovado por unanimidade seguindo requerimento de urgência especial objeto projeto de lei complementar número 01 de 2015 de autoria da mesa diretora dispõe da criação de cargo no quadro geral de pessoal da câmara municipal de agudos e da outras providências o requerimento dispensa votação por conter 13 assinaturas comissão de constituição justiça e redação comissão de orçamento finanças e contabilidade as comissões lidas em conjunto de constituição justiça e redação finanças e contabilidade para o cargo de motorista da câmara municipal de agudos aprovado em concurso público as comissões estão em discussão em votação aprovado o projeto valeu o projeto agora de lei complementar número 001 de 2015 do legislativo de autoria da mesa diretora dispõe sobre a criação de cargo no quadro geral de pessoal da câmara municipal de agudos e da outras providências o projeto de lei complementar 1 de 2015 do legislativo de autoria da mesa diretora que dispõe sobre a criação de cargo de cargo no quadro geral de pessoal da câmara municipal de agudos está em discussão eu queria lembrar que é um cargo de motorista aqui já consta o impacto orçamentário aprovado em concurso seria o próximo seu Pedro está para se aposentar o Wanderson o Wanderson que é motorista também não faz sua função de motorista ajuda na parte de filmagem e o que precisa dentro dessa casa e eu achei por necessário a contratação de um cargo de motorista mas passo essa casa que que também tem que concordar não só eu então o cargo de motorista para essa casa de leis está em discussão vereador Auro com a palavra presidente eu acho que a vossa excelência acertou tudo isso que cria um cargo é uma polêmica danada mas nesse caso a vossa excelência acertou é importante o outro motorista para essa câmara o Wanderson o Wanderson está longe de ser o motorista porque não tem condições de que ele saia mais para viajar e para fora porque ele é o nosso cinegrafista é o que põe a tv câmara a rádio no ar um cara espetacular também espetacular o seu Pedro que vai se aposentar vão perder um motorista de um gabarito extraordinário um homem que tem a sua vida feita na estrada conhece todos todos os atalhos das rodovias e com o seu Pedro aposentando e com o Wanderson aqui dedicado a tv câmara realmente você acerta muito em chamar o terceiro do concurso o terceiro motorista do concurso visto que vamos ter essa vacância essa vacância no cargo por causa desses casos que já relacionamos é eu repito estamos bem servidos duas pessoas espetaculares o Wanderson e o seu Pedro infelizmente já um fora da função e o outro infelizmente pra nós vamos perder um parceirão aqui infelizmente pra ele que vai ter o seu merecido descanso e sempre dizendo o seu Pedro com o volante também foi um foi um funcionário espetacular conhece tudo nunca vi esses carros nossos envolvidos em acidentes uma uma um carro batido que fosse o para-lama vai para-choque nunca, nunca essa câmara aconteceu isso então estamos muito bem servidos mas com a vacância do cargo por causa da aposentadoria e pela disfunção do Wanderson eu voto favorável e você acertou obrigado obrigado vereador doutor Auro o doutor Nelson com a palavra senhor presidente realmente é positivo é necessário a câmara a câmara cresceu a câmara está grande e eu acho que não tem tanta justificar tanto não e outra com o decorrer do tempo outras funções outros cargos precisarem ser criados em função do crescimento em função do crescimento das atribuições da câmara nós devemos analisar e vamos aprovar também tá bom presidente então doutor Nelson obrigado pelo apoio então vamos apoiar vamos estar juntos se precisar de alguma outra coisa nós vamos fazer também dada a necessidade e tal e outra uma coisa aproveitando a parte que as pessoas estão reclamando é que é problema do som ainda da acústica às vezes as pessoas não estão ouvindo o que está se falando e tal embora nas casas através da televisão e da rádio está se ouvindo perfeitamente o problema é aqui nós temos que estudar uma maneira contratar alguém chamar alguém acústico o problema é de acústica eu oro acredita que tinha funcionário ali atrás anotando me pediu o que o senhor falou você está meio metro aqui não ouvi não dá para entender então é é uma coisa que tem que se analisar estudar o resto vai contar com a gente que o senhor está agindo corretamente obrigado gente eu também quero sou a favor da criação desse cargo e vou justificar o porquê hoje a câmara tem três veículos outras pessoas a dirigir esse veículo ela está a função não é dela não é isso então Deus ou livre acontecer algum acidente ela não está com a função caracterizada para isso vamos ver existem muitos motoristas que às vezes pegam esse veículo e vai a São Paulo às vezes um vereador vai a São Paulo e o próprio vereador vai dirigir isso está descaracterizando a função dele Deus ou livre num acidente como aconteceu aqui na cidade de Botucatu onde faleceu o motorista e a secretária da saúde então o valor que não é e outra também o senhor Pedro está se aposentando que prestou um grande serviço para a câmara obrigado Farid Mauricinho com a palavra senhor presidente também quero dizer que sou favorável desse cargo o senhor está de parabéns por ter criado esse cargo e gostaria desejar também parabenizar os colegas que estão aí os dois motoristas que estão aí até hoje fizeram prestam um excelente trabalho a essa casa e dizer que na legislação passada a câmara tinha menos vereadores talvez até menos funcionários e hoje com o crescimento dessa casa esse cargo chegou na hora certa parabéns senhor presidente obrigado Mauricinho continue a discussão senhor presidente só um momento justificar meu voto também que é favorável e dizer eu já vejo há tempos o Wanderson fazendo um ótimo trabalho na casa acho que o presidente quando o ex-presidente Auro foi o presidente colocou ele nessa função que ele continue fazendo esse ótimo trabalho e é necessário mesmo realmente é necessário um novo motorista e vamos acho que tem que tocar em frente a casa não pode parar não para e vamos dizer que continue trabalhando que o presidente continue a olhar pela casa como o doutor Nelson já falou a acústica aqui está horrível mesmo nós estamos sofrendo muito com a acústica eu mesmo não fui na tribuna ainda porque às vezes chego com a cabeça meio assim então fica meio difícil então para melhorar um pouco mais essa acústica dessa casa também obrigado presidente obrigado Paulinho obrigado continua em discussão em votação os contratos que se manifestem aprovado seguindo requerimento de urgência especial objeto moção 04 de 2015 de autoria do Edil Reginaldo Cirilo com anuência dos demais edis moção de aplausos a Rinaldo Andrucioli em reconhecimento por sua iniciativa na restauração do centenário túmulo de Alfredo Pena o requerimento de urgência especial dispensa votação por conter 13 assinaturas comissões comissão de orçamento finanças e contabilidade comissão de constituição justiça e redação as comissões lidas em conjunto de orçamento finanças e contabilidade constituição justiça e redação estão em discussão aprovadas seguindo tem que ler tudo moção número 04 de 2014 da autoria do vereador Reginaldo Cirilo com anuência dos demais edis os vereadores da Câmara Municipal de Agudos do Estado de São Paulo que presentes subscrevem conseguindo a presente moção de aplauso a Rinaldo Andrucioli por iniciativa desse nobre vereador Reginaldo Cirilo a Câmara de Agudos do Estado de São Paulo e seus legítimos representantes conseguindo em ata a presente moção de aplauso a Rinaldo Andrucioli em reconhecimento por sua iniciativa na restauração do túmulo de Alfredo Pena a moção do vereador Regis está em discussão eu queria parabenizar o vereador Regis o Rinaldo Andrucioli além de amigo é uma pessoa um jornalista excelente tem certeza que vai ficar muito feliz ele sempre comparece a essa casa hoje acho que não deu para ele estar aqui mas o Rinaldo tem certeza que é amigo de todos continua em discussão vereador Auro minha manifestação é de parabenizar o Regis pela lembrança o Rinaldo foi nosso assessor de imprensa nessa câmara uma pessoa humilde boníssima merece realmente a moção mas merece por mais alguns motivos que você poderia até enriquecer os argumentos porque estamos dando essa homenagem a ele estamos fazendo homenagem a ele ele também escreveu acho que dois livros falando das coisas de Agudos um livro do ex-prefeito um livro sobre o Frei Gregório é uma pessoa participativa na igreja católica embora eu seja evangélico eu respeito muito as pessoas que fazem trabalho nas suas igrejas para levar o evangelho de Deus que o importante é levar o evangelho não importa qual a denominação religiosa ele merece essa por essas outras coisas que eu estou citando na verdade o Regis você foi muito feliz o Regis o menino é realmente humilde decente merece que o Legislativo reconheça nesse instante obrigado a moção continua em discussão os contrários que manifestem aprovada seguindo Paulinho esgotado o material da ordem do dia presidente esgotado o material da ordem do dia passaremos a palavra livre em explicação pessoal não havendo ninguém fazer uso da palavra livre vamos fazer o Farid vai fazer uso mas não esqueça que tem uma extraordinária rápida senhor presidente é que seja essa portaria que isenta os veículos da tarifa do pedágio seja enviado um ofício para o executivo e o judiciário que também isenta esses dois órgãos também então seja enviado um ofício com essa portaria e com isso a prefeitura pode economizar nessa parte de pedágio obrigado Farid a sessão está encerrada do pedágio 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 do pedágio